Filho, onde você estiver agora, saiba que sua mãe padece e chora, por sua causa vive a sofrer. Por você eu tenho padecido, volte pra casa filho querido, eu e seu pai amamos você. Se eu tivesse escutado mamãe, certamente hoje eu não padecia, fui ingrato e desobedeci. As palavras que papai dizia, seus conselhos eu não escutei. E saí lá de casa um dia, desprezei os meus irmãozinhos, deixei longe minha moradia. Mãe, eu tenho vontade de voltar, chegar aí e me ajoelhar, e beijar seu rosto mamãe querida. Mas tenho medo que ao chegar, o pai não me deixa entrar, ao ver que seu filho não venceu na vida. Hoje triste eu choro sozinho, oh meu Deus se eu pudesse voltar. Mas não volto porque tenho medo, que papai não me deixe entrar. Tenho medo que a minha mãezinha, não se encontre no mesmo lugar. Fui eu mesmo que os desprezei, com que cara que vou chegar lá. Tchau. Tchau.